Fala galera abençoada do YouTube, aqui é o Fris Rocha e Patrícia Aguilar e voltamos hoje com a nossa quarta-feira querida teremos um passo de... Salsa! Aí, semana passada foi o goleiro, muito obrigada aí pelas visualizações pessoal que não se inscreveu ainda, tá chegando aqui a primeira vez, dá um se inscreve aí no canal, dá um joinha pra gente aí pra gente continuar com esse trabalho com vocês. E pra quem não conhece, a gente tem uma videoaula, né? Isso, temos as videoaulas no site, é www.estúdio-de-dança-frasrocha.com.br Beleza, hoje estaremos passando esse passo de Salsa, mas quem quiser pegar a Salsa desde o começo, a gente tem a videoaula de Salsa volume 1, ok? Mas entra no site, como ela falou, que lá tem outros vídeos também. E chega de conversa? E vamos para o passo de hoje. Beleza, roda aí! Beleza, roda aí! Beleza, então vamos lá aprender essa figura maravilhosa, que ela começa pelo cross. Então, quem já dança Salsa sabe do que eu tô falando, a gente vai fazer um passinho chamado cross, só que eu vou fazer uma variação com os braços e vou dar uma volta no meu eixo mesmo e lá a gente vai fazer um flip, tá? Bem tranquilinho, dá pra fazer chegar. Então, vamos lá, vamos começar com o passo básico. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Beleza! Agora eu vou ter o três, vou fazer um diferencial aqui com os braços. Vou fazer, ó, um, dois. Vou virar aqui, ó, três fazendo um cross. Vou sair da frente da dama, ó. Coloquei o braço esquerdo até embaixo e o meu direito até em cima, ok? Agora ela vai fazer o cross, vai fazer a passagem dela normal. Eu vou puxar ela com essa mão aqui, esquerda, e marcando com a perna direita. Cinco. Vou dar um giro pro meu lado esquerdo. Seis. E esse braço direito vai continuar levando a dama até voltar pra frente dela. Sete. Isso, deu o giro. Agora esse braço, eu vou fazer um flip. Eu vou dar um toque aqui, jogar ele e fazer um, dois e três, ó. Eu vou pegar ele aqui, ok? Vou trazer a dama agora pra fazer um giro, ó. Cinco, seis, sete, em site. E um, dois, três, cinco, seis, sete, beleza? É bem tranquilo. Vamos lá. Vou ir cá, ó. Um, dois, três. A mesma esquerda, eu estou do lado de fora da dama. A dama vai fazer o cross. Então pra dama que já faz o cross, não tem problema nenhum. Vou trazer ela aqui, ó. Cinco. Vou girar pra minha esquerda, ó. Seis, já estou me vendo aqui desse lado. E esse braço vai levar na dama, solteio esquerdo, sete. Agora o flick é esse movimento. Eu vou preparar um pouquinho pra mostrar. Quando eu dou um toque aqui, ó. Ela vai trazer ele aqui. Então eu dou esse toque aqui, ó. Pra baixo. E pego do lado direito da dama. Então eu estou aqui, ó. Lado esquerdo da dama. E pego do lado direito. Assim a gente chama de flick. Isso. Daminhas. Um detalhe. Nós temos que fazer uma resistência no braço. Pra sentir ele conduzir mesmo. Essa empurradinha. Então a hora que ele empurra o braço. Eu vou colocar aqui nas minhas costas. E deixar um ganchinho pra que ele consiga pegar. Ok? Isso mesmo. E aqui a gente vai usar contagem. Então esse flick vai ser num dois três. Dá uma olhada. Eu vou sair num dois três, ó. Um, dois, três, ó. Isso. Agora o que eu faço? Eu vou trazer ela pra dirigir. Inside, ó. Cinco, seis, sete. E um, dois, três. Cinco, seis, sete. Mais uma vez, ó. Um, dois, três. Beleza? Agora eu vou fazer com a dinâmica, ó. Cinco, seis, sete. Flick. Um, dois, três. Chama a grama. Cinco, seis, sete. E um, dois, três. Cinco, seis. Vou fazer uma vez desse lado aqui. Sete, oito, ó. Um, dois, três. Vou chamar a grama, ó. Cinco, seis, sete. O flick. Um, dois, ó. Três. Com esse beijinho, essa mãozinha que eu chamo ela. Cinco. Levanto esse braço. Seis. E levo lá sete, ó. Pra ela continuar o giro. E voltou. Um, dois, três. Cinco, seis, sete. E um, dois, três. Cinco, seis, sete. Um, dois, três. Cinco, seis, sete. E um, dois, três. Cinco, seis, sete. Beleza? Então, hoje foi mais uma videoaula com esse passo maravilhoso de salsa. Começa a colocar com bastante músicas mais lentas pra você pegar. E se giro, se der treino um pouquinho sozinho. Alguma dica pra ajudar? Só esse detalhe de esperar o cavaleiro colocar aqui o braço e ele puxar pra fazer com que ele conduza direitinho. Beleza. Gente, então a gente vai deixar agora o nosso site, né? www.estudiodedançafransrocha.com.br Também vou deixar o WhatsApp, que é o 019-9160-8691, que vai estar aqui embaixo. Pra quem quiser conhecer, comprar os vídeos, pode ser comprado pelo WhatsApp ou também pode ser pelo site no Fala de Seguros, né? Pode parcelar até de dez vezes. A gente tem dezesseis videoaulas, né? Estaremos lançando, pra quem é a galera do samba, o Samba de Gafieira, edição especial, volume três. Vai estar sendo gravado semana que vem, provavelmente... Início de setembro e já tá aí. É, um sucesso esse vídeo, como todos os outros, né? Cada um tem aquele ritmo que curte. Por isso que a gente é bem ecrético, a gente tenta pegar... Estamos também com previsão de fazer o tango, né? Estão pedindo pra gente tango, mais pra frente, bachata, badeira. Então a gente é bem ecrético, gostamos de todos os ritmos. E agradecemos por vocês estarem mais de uma vez aqui com a gente. E quarta-feira que vem tem mais, né? Isso, quarta-feira que vem estaremos aqui de novo. Valeu e tchau! Tchau, tchau!